Bom dia, meus amigos palmeirenses. Hoje tem verdão e hoje também pode ter crias da base lá relacionados, né? Jogadores novos podem estrear aí. Teremos o Ramon Rocha, um lateral direito, de 19 anos, jogador muito bom. Teremos um volante, Ramon César, 18 anos, jogador que costuma fazer gol de fora da área, costuma bater falta, muito bom, entendeu? Uma aposta aí pra mim, que ele entra. Tem o Vitinho, que é um meio campo de 18 anos e temos o Pedro Acácio, um atacante também de 18 anos. E falando em jogadores crias da base, temos aí o nosso Gabriel Verón, né? Nosso raio, nossa joia que vem sendo monitorada por alguns clubes da Europa. A Juventus parece que tá estudando fazer uma proposta pra ele, né? Não só a Juventus, temos também o Manchester City, o Real Madrid, o Barcelona e o Milan. Vamos ver aí qual desses clubes, né? Que paguem a multa do jogador, né? A gente espera que seja uma multa realmente um valor muito bom para o Palmeiras. Palmeiras tem que começar a mudar essa política de vender jogadores da base, jogadores por preços baratos. Tem que valorizar nossas crias da base, a melhor base do Brasil. Então, galera, a gente espera que hoje o Palmeiras faça um bom jogo contra o Santos, mesmo com alguns desfalques. E eram essas as informações que eu tinha pra passar pra vocês. A gente tá falando aqui do nosso trabalho, desculpa aí um pouco de barulho, mas é que a gente trabalha no shopping. Mas é isso aí, tamo juntos, um grande abraço a todos, avante palestra e valeu!